e hoje eu tenho só vídeo real para fazer aquele reboco você consegue eu consigo e aí gente da lâmpada a gente já conseguiu o cimento e conseguimos comprar não dá nem para ser o assentarite a gente vai usar então o e aí agora faltou areia e aí acho que nós vamos ter que ir para a rua né bora lá o pessoal aqui a jute ms ó ó a ruona aí pegar a areia essa é a da rua e essa é a areia mesmo gente não é a areia da hora olha aí pessoal dá uma aleatão de areia é a forma mais barata do mundo e você fazer um reboco o carinha ó é essa areia aqui que a gente tá pegando é uma uma carriola de areia então pessoal com 20 reais a gente conseguiu meio saco de cimento a gente vai ter que usar aí o detergente e a areia da rua fazer um milagre aqui com 20 reais mostrando uma forma bem econômica vocês fazer um certo então vamos lá para repocar sua parede de uma forma muito econômico o repoco mais econômico do brasil vou colocar aqui o cimento as três apás de cimento pessoal então tá nossa massa aqui agora a gente vai usar o detergente aqui na água para fazer a mistura da nossa da nossa massa com detergente o pessoal tá aí água com detergente agora a gente vai misturar na massa já misturando nossa massa aí que a nossa areia dá o detergente e o cimento pessoal olha só que massinha cremosa quando dá uma olhada passa só inchada por cima aqui ó olha só parece uma margarina só uma réu antes de passar no pão agora a gente vai mostrar para vocês a técnica de rebocado reboco mais barato do mundo bacana o jeito que ficou a massa olha a liga da massa para você que não não contém dificuldade de rebocar eu vou mostrar para vocês a técnica do ferro já tem outros vídeos aí você pode usar um ferro de construção é 3 oitavo 516 para você não se perder na hora da mesa vamos lá que você vai fazer aí aonde vão ficar as mesmas você bate uma massa embaixo é o mais barato do brasil e mais fácil de fazer que você vai encontrar é isso ó aí você vai acertar o ferro ele é a nossa mestra vamos usar o pulo aí você vai aplumando você vai bater no ferro conforme você precisar tirando o excesso de massa vamos lá a pluma de novo a primeira mestra tá pronto você vai estender a sua régua você vai estender a sua régua olha a gente vai colocar outra mestra aqui no tamanho da régua o mesmo sistema vai assentar o ferro bom é que a massa ficou cheirosa bom é feito isso você vai só encher agora é só preencher pessoal é muito fácil econômico Essa técnica pra você usar em muros, varente você pode usar, mas é uma técnica com ferro e com o estilo de reboque massa, pra você rebocar o muro da sua casa, que é uma propriedade dele show de bola. Ainda tá mole o reboque, o que a gente veio fazer? Olha as peças de ferro aqui, você só puxa. Ela facilita demais pra você reguar, esse sistema aqui vai facilitar demais pra você que não consegue reguar, pra você que domina a régua também é muito bom, porque você pode cortar a parede molhada. Esse primeiro corte é só pra mim tirar o excesso, agora eu vou juntar a massa, cortei tudo o excesso, você tá vendo? Agora o que a gente faz? Dá uma batidinha no ferro aqui, ó. Pessoal, aí você vai batendo aqui no ferro, ó. Aí a gente só tampa aqui o buraco, ó. Dessa forma, você não vai comer a sua parede, que é quando a pessoa não sabe reguar. Então é uma forma bem simples e rápida, aqui é a mesma coisa. E dessa forma você não precisa usar talisca, só o ferro, ó. Pronto. Pessoal, aqui a gente já deixou secar. Aí a gente só vai vir fazer o acabamento agora na desempenadeira. Pessoal, então tá finalizado aqui o reboco pra vocês. Mostrando aí pra vocês, olha que top ficou. Certo? Uma forma bem fácil de você fazer, pra você que não sabe reguar. Uma forma bem legal e econômica, às vezes você tá sem a sentarite. Pra usar aí, né, o... Use aí o detergente. Você mora num lugar onde tem essa areia, você pode... Muitas pessoas aqui, em Juti, eles rebocam a casa usando a areia da rua. Às vezes eles vão um pouquinho mais longe, assim, tem uma areia boa também, eles pegam mais areia da rua. Então olha que bacana. A gente conseguiu desempenhar aí o que a gente precisava com 20 reais. De uma forma bem barata, bem fácil. Se você tiver qualquer dificuldade para rebocar, você pode usar os ferros, né? A gente mostrou já em outros vídeos. Você só coloca as mestras e você reboca sem perigo de você comer a sua mestra. Então, bem facinho, eu quero pedir a sua ajuda. Você que é novo, se inscreve aí na página, segue nós. Queria pedir que você deixasse aí o seu like, o seu comentário. O que você achou dessa forma de rebocar? O que você acha dessa forma que a gente usou? Então, bem bacaninha. A gente cumpriu com o combinado, que era gastar 20 reais para a gente fazer esse serviço. Vocês sabem que hoje 20 reais, a gente aí se for colocar, não dá nem para comprar um cimento. Então, meio saco de cimento, um saco de cimento hoje, ele custa aí de 31, 35, 40 reais. Dependendo do saco de cimento, eu não sei, na sua região. Quanto ao cimentão, onde chegou esse vídeo? Deixa aí nos comentários. Quanto ao cimento, quanto está o saco de cimento aí na sua região, na sua cidade, beleza? Ajuda nós compartilhando o vídeo e não se esquece, segue nós para mais dicas econômicas de como você rebocar a sua casa, rebocar o seu muro, dar um charme na sua propriedade gastando muito pouco. Fui!